Olá pessoal, voltei trazendo mais um vídeo para vocês, hoje vou falar do novo jogo da empresa Kiplerias, o nome do jogo é Vichkri Horror House, nesse vídeo vou falar tudo que eu sei desse jogo no momento e se terá ligação com esse Screal. Para começar vamos ver o trailer oficial. Vem do trailer podemos dizer que o jogo vai ser estilo Evil Nun, só que no lugar da freira vai ter uma bruxa, e que os gráficos estão bem bonitos, mas me diz aí nos comentários o que você achou dos gráficos. Vamos ver as fotos agora. Olhando essas fotos, já deu para ver que a arma desse game vai ser o estilingue tipo o do J.I. e se Screal, mas também como não mostra muitas coisas além do cenário que tá muito lindo e merece os parabéns. Vou ler a legenda para ver se consigo descobrir mais coisas. Viva um conto de bruxa e resolva quebra-cabeças cheios de magia, horror e diversão. Até aqui nada demais. Assim como todo bom conto começa, era uma vez, uma bruxa muito feliz fazendo coisas ruins e enfrentando monstros temíveis. Mas um dia, algo aconteceu que mudou completamente a história. Desde então, ela se tornou uma bruxa chorona, que nunca parou de lamentar o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Você, se atreve a descobri-lo. Explore uma casa cheia de magia e coloque-se no lugar de uma criança capturada pela bruxa. Resolva quebra-cabeças, enquanto descobre os mistérios deste novo personagem. Opa, com essa legenda conseguimos entender mais da história do game e poder confirmar que não terá ligação com esse Screal. Mas bem, pelo jeito aconteceu alguma coisa que fez ela virar a bruxa chorona. É, nunca para de lamentar o que será de fato que aconteceu pra ela virar a bruxa chorona. Essa informação só vamos obter jogando o jogo, mas como ainda não lançou teremos que criar teorias para tentar descobrir. A minha teoria é que o que aconteceu foi que talvez a filha dessa bruxa chorona tenha morrido. Mas não tenho certeza, já que vimos isso em Evil 1. Mas e aí, você tem uma teoria do que talvez tenha acontecido para ela virar uma bruxa chorona? Caso tenha, deixe aí nos comentários que eu irei ler. Continuando também conseguimos entender que ela capturou uma criança, provavelmente um menino. E que temos que resolver quebra-cabeças para conseguir escapar sem ser pego como nos outros jogos. E como na maioria dos jogos, faça o seu pré-registro para garantir um presente que não sabemos. O que é de fato, mais bem provável ser uma skin de arma para nocautear a bruxa. Como não temos muitas informações vou ficando por aqui, por hoje é só. Tchau. 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 Tchau.